De onde vem Vai pra luta com uma queixada e fere mil homens? De onde vem Não entendo como um homem pode matar um leão E rasgá-lo ao meio usando a força das mãos Arrancar da cidade as portas e subir no monte De onde vem Que segredo é esse que ele não pode contar? Vem a luta, a prova e ele consegue cantar Não desiste, não para, não cansa e vai caminhando De onde vem O escape e a porta aberta pra ele passar Perguntei, procurei e ninguém consegue explicar Vem dele Dele, aquele que manda, que rege o espaço sem se levantar Dele, aquele que anda e caminha nas ondas sem se preocupar Dele, aquele que fala, o mar obedece ouvindo sua voz Dele, aquele que tem e derrama sua graça aqui sobre nós Dele, aquele que tem toda a sabedoria do que vai fazer Dele, aquele que tem e passou em suas mãos totalmente poder Dele, aquele que entra, conhece e solta o teu coração Dele, aquele que toca o morto e levanta com a sua unção E estou falando daquele que é nome da igreja que cuida dos céus O seu nome é Deus Ele é aquele que vai te curar Ele é aquele que vai te exaltar Ele é aquele que vai levantar Ele é aquele que vai assinar Ele é aquele que tem o poder Ele é aquele que vai te encher Ele é aquele que está passando no meio da igreja e tocando em você Ele é aquele que fala contigo Não tem mais meu filho, não sou teu amigo Ele é aquele que muda o quadro, desfaz o embaraço do teu inimigo Ele é aquele que entra no fogo, ordena e manda você caminhar E quem achava que estavas morto vai ver bem tranquilo você te alinhar Ele é aquele que está visitando, entrando, operando dentro do teu lar Tenha certeza, não basta de hoje a tua vitória você vai levar Estou falando daquele que é dono da igreja que cuida dos céus O seu nome é Deus Ele é aquele que manda que reche o espaço sem se levantar Ele é aquele que anda e caminha na zona sem se preocupar Dele é aquele que fala, o mar obedece ouvindo sua voz Dele é aquele que tem, derrama sua graça aqui sobre nós Dele é aquele que tem toda a sua melhoria do que vai fazer Dele é aquele que tem, possui suas mãos totalmente o poder Dele é aquele que entra, conhece e sonda o teu coração Dele é aquele que toca o morto, levanta com a sua unção Estou falando daquele que é dono da igreja que cuida dos céus O seu nome é Deus Ele é aquele que vai te curar Ele é aquele que vai te exaltar Ele é aquele que vai levantar Ele é aquele que vai assinar Ele é aquele que tem o poder Ele é aquele que vai te encher Ele é aquele que está passando no meio da igreja e tocando em você Ele é aquele que fala contigo Não tem mais meu filho, eu sou teu amigo Ele é aquele que muda o quadro, desfaz o embaraço do teu inimigo Ele é aquele que entra no fogo, ordena e manda você caminhar E quem achava que estavas morto vai ver bem tranquilo você caminhar Ele é aquele que está visitando, entrando, operando dentro do teu lar Tenha certeza, não passa de hoje, a tua vitória você vai levar Estou falando daquele que é dono da igreja que cuida dos céus O seu nome é Deus O seu nome é Deus O seu nome é Deus